A hora que eu fui me descobrindo, que eu me olhei, que eu sentei na cadeira e me vi, sabe, com o cabelo natural, eu olhei e falei, nossa, não tem nada de errado com o meu cabelo, é bonito, eu tô livre. Hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra. E pela primeira vez estamos celebrando essa data aqui no Brasil como feriado nacional. É um dia para refletirmos sobre a igualdade, identidade e valorização da cultura negra. E para marcar esse dia, eu vim conversar com a Paula, que é especialista em cabelos naturais e com curvaturas. Eu sempre gostei de mexer com cabelo, eu vejo que foi desde a minha infância. Quando eu era criança, as minhas brincadeiras sempre foi cortar cabelo de boneca. A minha irmã, a gente sempre brigava para mim arrumar o cabelo dela. Por exemplo, ela era mais nova que eu, ela queria brincar. Então eu falava, assiste televisão e eu vou estar mexendo no teu cabelo, você nem vai perceber. Então eu ia mexendo e tudo. Aí terminava, eu falava, vai lá ver o que você achou. Então eu até lembro quando ela era criança que ela olhou no espelho e olhou assim e falou, tipo, diferente. Não usaria, mas parabéns, né? Você conseguiu fazer igual da foto. Então eu sempre tive esse gosto. Eu tinha muitas amigas, elas posavam em casa. No outro dia estava todo mundo com a cabeça trançada. Então a minha mãe vendo o meu gosto, ela me colocou desde novinha nos cursos. Então eu com 18, eu abri um salãozinho na sala da minha mãe e fazia igual todos os salões tradicionais. Fazia de tudo um pouquinho. E na minha infância, eu sempre tive o cabelo muito volumoso, muito cheio. Então eu nunca usava solto. A primeira vez que eu usei solto foi motivo de chacota. Eu acabei prendendo e desde a adolescência eu alisei. Então eu passei muito tempo alisando e assim, chegou uma altura da minha vida, tipo assim, ele quebrava, né? Porque é um cabelo, uma textura completamente oposta do liso. Então eu mudei a progressiva, ele começou a crescer um pouquinho. E assim que ele cresceu, eu fiz umas mechas, parece que eu me vi no padrão de beleza que eu achava bonito. Aí eu olhei e falei, não quero mais, vou deixar, vou usar o cabelo natural. Aí quem me conhecia falou, né? Por quê? Agora que você tem cabelo bom, vai voltar a ter cabelo ruim? Falei, boa, gente. E aí eu fui, mas eu pensei, eu sempre mexi com o cabelo. Mas se eu cortar a parte lisa e deixar o natural, eu não vou saber cuidar. Então foi onde eu fui buscar aprender. E nisso que eu fui buscar, eu fui me apaixonando, porque era algo que eu gostava. E nesse tempo, assim, eu parei um pouco, fui fazer uma faculdade, trabalhei como costureira com a minha mãe. Mas assim, nunca deixei de fazer um cabelo. Sempre tava cortando o cabelo em casa e tudo. E a hora que eu me deparei com o meu cabelo natural, eu me apaixonei. Eu falei, eu vou voltar a realizar meu sonho, né? Porque é mexer com o cabelo natural, né? Com o cabelo, né? E é isso. Então, esse sonho de transformar a vida de outras mulheres começou por você? Foi por mim. Através do meu... Acho que eu fui amadurecendo, né? Como... Desde a minha infância, com o meu cabelo. Fui me descobrindo. E depois também com a maternidade, a gente muda. E eu acabei... O que eu busquei pra mim, agora eu consigo ajudar outras mulheres. E você é mais feliz hoje com o seu cabelo natural do que quando ele era com progressiva? Com certeza. Porque eu vejo, assim, eu estava escrava de um cabelo. Eu gostava de fazer cabelo, mas não gostava de estar no salão. Era um dia inteiro pra fazer alisamento. Um tempinho de chuva, o cabelo não é o mesmo. E assim eu posso ser eu, entendeu? Eu me sinto bonita em só acordar isso aí. Paula, conta pra gente o que representa pra você cuidar do cabelo de mulheres negras. Ah, é muito gratificante. Eu vejo que é também um cuidado, um carinho. Porque a maioria das mulheres negras já passaram uma história triste, de sofrimento. Ou teve alguma relação ruim com o cabelo. E eu poder ajudar, eu vejo que eu contribuo. É um gesto de amor, de carinho, de cuidado, sabe? E você comentou na sua primeira fala que quando você decidiu voltar pro seu cabelo natural, falaram. Mas você vai voltar a ter cabelo ruim? Uma forma de preconceito, né? Porque o seu cabelo era lindo. Obrigada. Sim. É muito difícil, né? Essa parte. Eu lembro que em casa, conforme eu estava passando pela transição, eu estava amando ver meu cabelo crescendo. Os cachos estavam vendo, tipo, não tinha nada de errado com meu cabelo, né? Mas na hora de sair de casa, eu pensava pra sair. Tipo, eu prendia, fazia um coque. E aí meu marido sempre me incentivava, falava, vai, usa sim. E eu falei, tá bom. O primeiro dia que eu saí de casa, eu lembro que a primeira frase que me falaram foi... Nossa, você está passando pela transição, né? Que legal. Eu, sim. Pelo menos o seu cabelo não é tão ruim igual o de fulana. Daí, tipo, reforçou aquele pensamento que tinha. E eu me senti preparada, sabe? Não foi um conflito. Pelo contrário. Eu pensei, nossa. Eu falei, não, o cabelo de fulana não é ruim. É a pessoa que não sabe cuidar. E pronto. E aquilo, acho que me fortaleceu pra mim continuar na minha trajetória. Inclusive, você ter o cabelo cacheado fortalece as meninas virem aqui cuidar do cabelo. Porque se identifica com você, né? Sim, é muito gostoso isso, né? Eu vejo que tem várias meninas, ah, eu vim porque meu cabelo é parecido com o teu, é próximo. E é sobre isso, né? Paulo, o cabelo cacheado e crespo, ele é muito mais do que estética, né? Ele carrega histórias, culturas. Como você vê essa conexão na sua vida e na das pessoas que você atende? Eu acho que é um pouco essencial. Igual eu passei essa dificuldade até me encontrar. E eu vejo que hoje eu sirvo, assim, como uma ponte, né? Eu vejo que eu sou o caminho pra elas também se encontrarem e se verem com o cabelo natural. Você sente que o cuidado com o cabelo pode impactar a autoestima e a valorização da identidade negra? Acho que sim, com certeza. A gente, mulher, a gente se olha, a primeira coisa que a gente vê é o cabelo. Parece até que quando o cabelo tá bom, tudo fica mais fácil pra se arrumar, pra vestir uma roupa. E eu vejo, eu até brinco, assim, né? Por exemplo, eu escuto, ai, a neguinha tá se achando. Eu falo, gente, pra uma neguinha se achar o que ela teve que passar até aqui, com certeza ela tem que se achar mesmo. Ela tem que soltar o cabelo e ir maravilhosa, assim. Porque é lindo. Agora, conta pra gente que dicas que você dá pra quem quer cuidar melhor dos cabelos cacheados e crespos, já que foi a partir desse momento que você se dedicou a se tornar uma especialista nisso. Eu falo assim, eu acho que tem que buscar alguém, né, que é uma profissional pra te ajudar. Ter muita paciência, porque não é fácil, né, a transição. A gente tá acostumado com o cabelo de um jeito sempre e mudar, o cabelo fica com duas texturas. Tem que ter muita paciência. E também a parte da coragem, né, igual eu tive pra sair. Tenham coragem, porque é difícil, é doloroso, mas vale a pena no final, sabe? Você se vê, você pensar, não preciso de nada, é só sair do meu jeito e pronto, é maravilhoso. As pessoas falam, ah, mas o cabelo cacheado, tem a finalização, é muito difícil, demorado. Você já tá... você é demorado ou pra você, é... alguns minutinhos você resolve? Eu já me acostumei, né? Mas assim, eu falo, é trabalhoso. Ter o cabelo bonito, dá trabalho. Só que a gente pega um amor, que a gente não liga pelo tempo que gasta pra arrumar o cabelo. É, é... você... não, a gente faz com carinho, com amor e não é tão difícil assim, não. O resultado vale a pena. Vale a pena. Paula, que mensagem você deixa pra quem está em busca de se reconectar com as suas raízes por meio do cabelo? Eu acho assim, é... vá, vá em busca mesmo de usar o cabelo natural, que vale a pena. E assim, não se... a gente sai de um cabelo liso, perfeito, às vezes em busca de um cacho perfeito. E não tem isso. Cada cabelo tem uma textura, cada cabelo é um. Por exemplo, o meu cabelo tem várias texturas. E... sim, né? E... é sobre isso, assim, não tem o cabelo perfeito. O seu cabelo é o bonito. Tem volume. A gente, durante esse processo da transição, que é difícil, você vai se acostumando com o cabelo novo, com uma forma diferente de se ver, e a gente acaba vendo que o diferente é bom também. É só começar. É só começar. Busca inspiração. Sabe, mulheres... Ai, a gente, às vezes, pega uma foto. Eu queria ter esse cabelo. Eu queria ter uma raiz mais lisa. Ou as meninas me procuram e falam... Você faz soltura de cacho? Ou eu quero um cacho assim? Não tem. Não tem fórmula. Mas eu te ajudo a... Eu ensino a cuidar do cabelo natural, né? Então, busca pessoas que vão ajudar você a cuidar, a se ver também, inspirações. E vale a pena. Se ver como você é natural e se sentir bonita, né? Bonita. Sem precisar de mais nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.